Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza, tudo o que você imagina tem no Magalu. Grelha de fogo, churrascaria gourmet em Franca. Via Sol Energia Solar, soluções em geração e economia de energia. Oral Unique, agende já a sua avaliação. Muito bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Estamos iniciando o nosso programa aqui diretamente do jantar que celebra os 30 anos de existência da empresa Palácio das Ferramentas e eu vou mostrar tudo o que está rolando aqui nos tele-eventos para vocês e muito mais a partir de agora. E o nosso programa dessa semana está começando diretamente do jantar que celebra os 30 anos de existência do Palácio das Ferramentas e ao meu lado está meu querido amigo Heraldo que é o diretor-presidente da empresa. neste momento acho que muito especial para você, não é Heraldo? Olha Anderson, sem dúvida, é um momento muito especial, é um momento de gratidão. Olharmos para trás e ver a caminhada, desde a iniciativa nossa, há 30 anos atrás, o Palácio surgindo em um bairro periférico, em apenas 60 metros quadrados e com trabalho, sempre mostrando, trazendo oportunidades, preços justos e apresentando um bom serviço aos nossos clientes. Esse foi o resultado dessa nossa caminhada e nos proporcionou a chegar hoje onde nós chegamos. Realmente tinha uma noite de muita gratidão, de emoção, junto de agradecimento a todos que ajudaram, os clientes, parcerias, fornecedores, para que a gente chegasse hoje onde nós estamos. Certo. O Heraldo, para quem não conhece, o Palácio das Ferramentas tem aí no seu segmento as ferramentas, as máquinas e muito mais, não é? Sim. O Palácio das Ferramentas hoje oferece uma lista enorme de produtos, né? Desde ferramentas, equipamentos, né? E hoje, com a internet, surgiu a facilidade de se comercializar vários outros itens, né? Hoje, desde brinquedos, jardinagem, eletrônicos, né? Estamos começando também a trabalhar. Então, isso. Hoje, o Palácio das Ferramentas tem uma vasta gama de produtos, né? Basta entrar no nosso site que, realmente, aí você vai poder conferir várias oportunidades aí de todos os segmentos. Inclusive, seria, tipo, agroindústria, a indústria, serviços, não é? Sim. E hoje, Anderson, contamos com uma das mais modernas, né? Assistência técnica. Hoje, o Palácio das Ferramentas é assistente das principais marcas, né? De ferramentas do mercado. E isso aí é uma tranquilidade a mais, tanto para o cliente, como para nós, ao vendermos um produto. Olha só. E lembrando que temos duas lojas, Palácio das Ferramentas, em Franca. Aliás, a loja Matriz tem um showroom incrível. Temos uma na cidade de Itú. E também vamos inaugurar mais uma loja em São José do Rio Preto. É isso, Geraldo? Exatamente, Anderson. Então, hoje, nós temos quatro lojas, né? Duas lojas em Franca, além de nosso CD de distribuição. Inauguramos há três meses uma loja também em Itú, no interior também de São Paulo. E agora, para o mês que vem, vamos inaugurar também uma moderna loja em São José do Rio Preto. Que, realmente, estamos com expectativas aí ótimas, né? Uma cidade muito boa e eu acho que vai trazer grande benefício para todos. Na verdade, podemos dizer, Geraldo, que são cinco lojas. A quinta é o site na internet, que é completíssimo, não é? Sim, exatamente, Anderson. Hoje, o nosso site, além de ter, como eu disse, uma vasta linha de produtos e hoje atendemos o Brasil todo, né? Então, hoje, realmente, não tem essa questão de o Palácio das Ferramentas estar em ser uma loja somente em Franca. Hoje, temos aí atendimento a todos os estados e todas as cidades do Brasil. Viram só? Lembrando que o Palácio das Ferramentas também está em todas as redes sociais. E para conhecer um pouquinho mais, acesse o site palaciodasferramentas.com.br. Geraldo, para mim é um prazer estar com você nesse momento tão importante para a empresa, o Palácio das Ferramentas, aí, comemorando seus 30 anos. Parabéns a você, a sua equipe, os colaboradores todos, viu? Sim, obrigado, Anderson. E, realmente, eu deixo aqui um convite, né? Venha conhecer o Palácio das Ferramentas. Entre no nosso site, né? E, realmente, você vai ter aí uma gama grande de produtos especiais e sempre tentando oferecer o melhor preço. Obrigado. Prazer em rever. Obrigado, um abraço. É isso aí. E, claro, continuamos por aqui. Nos 30 anos do Palácio das Ferramentas. Palácio das Ferramentas, 30 anos. E ao meu lado agora está o Lucas Costa. Ele que é supervisor do Televendas e também sucessor da empresa. Prazer em estar com você nessa grande festa. Muito obrigado, o prazer é meu. Realmente é uma marca muito importante, né? Chegar aos 30 anos de empresa. É uma vida dedicada ao trabalho aqui. Meu tio, meu pai também, né? Que começaram tudo isso há 30 anos. E a gente está aqui pra dar continuidade a isso, né? Por mais 30, 60, 90 e assim vai, né? Nossa intenção é que isso passe de geração em geração. E que cada vez o crescimento seja maior. E hoje temos muitos canais aí de lojas, né? Tanto físico quanto digital, enfim. Então hoje realmente é uma marca muito importante. E estamos cada vez mais crescendo e investindo na nossa empresa. E agora é agradecer, né? Agradecer tudo isso. Os nossos fornecedores que estão aqui hoje. A cada um dos nossos colaboradores também. Que foram a principal fonte da gente estar aqui hoje, né? E também os nossos fornecedores. Lucas, parabéns pra você também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós continuamos por aqui. Olha, comigo agora está o Arno Grau. Ele que é diretor-geral da Gama Ferramentas Brasil. Que fez questão também de emprestigiar os 30 anos do Palácio das Ferramentas. Com certeza. Não poderíamos deixar de estar presente nessa festa maravilhosa. Comemorando os 30 anos da Palácio. E logicamente também aqui agradecendo a parceria junto à Gama Ferramentas. Certo. E eu queria que você falasse sobre há quanto tempo já vocês estão trabalhando juntos. Olha, nós estamos desde o início que a Gama veio para o Brasil, há 10 anos. O Heraldo, juntamente com a Palácio, desde o início estamos juntos com um sucesso na nossa parceria. Pra quem não conhece a Gama, explica um pouquinho pra gente. A Gama Ferramentas é uma multinacional. Está presente em vários países da América do Sul. Principalmente no segmento de ferramentas elétricas, a bateria e ferramentas a combustão. Certo. Olha, obrigado aqui pelo nosso bate-papo e bom jantar. Eu que agradeço. Sucesso aí à festa e à Palácio também. Ao meu lado agora está o Matheus Coutierro, ele que é presidente da Bosta Ferramentas do Brasil e América Latina, que veio prejudicar também o Palácio das Ferramentas. Essa noite eu acho mais que especial para a empresa, não é? Uma noite ímpar, né? Uma noite linda aqui. O público presente. A Palácio que é uma referência no nosso mercado. Hoje comemorando uma data especial, né? São 30 anos de sucesso. E uma jornada que a gente acompanhou desde o começo. Então é um prazer enorme estar aqui. Como é essa parceria de vocês com a Palácio? A Palácio é uma empresa que a gente trabalha de longa data, né? Então a Palácio, ela começou muito forte na indústria, se desenvolveu para o varejo físico na loja. E foi, na minha opinião, uma empresa visionária. Porque foi uma das primeiras empresas a enxergar o potencial do mercado de ferramentas online. Então ela começou bem no começo, assim, com o mercado eletrônico e se tornou de uma referência. Então hoje você pensa em ferramentas, seja online ou offline, a Palácio é ferramentas top of mind. O que eu falei com o Heraldo, agora online também para todo o Brasil, o mundo inteiro, né? Sim, sim. É uma referência nacional, né? Isso sem dúvida, extremamente conhecida. E o que eu gosto muito da Palácio, eles sempre estão pensando lá na frente, né? Seja como comercializar os produtos, seja na gestão das pessoas. Agora você vê a introdução da segunda geração, também tomando mais responsabilidade na empresa. Então isso só dá tranquilidade que a Palácio, daqui a 30 anos, a gente vai estar aqui comemorando também outras atas especiais. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho da Bosch. Tá. Bom, a Bosch é uma empresa alemã, né? Muito conhecida aí porque está em diferentes segmentos. Segmento de ferramentas, segmento automotivo, segmento de aquecimento, enfim. É uma empresa alemã de mais de 130 anos de idade. A nossa base aqui na América Latina é em Campinas, então a gente está com a nossa matriz aqui em Campinas. Uma empresa hoje que emprega 400 mil pessoas do mundo e é líder mundial em ferramentas elétricas. Então, assim, a gente tem muito orgulho da empresa. Poucos sabem, mas é uma fundação. É uma empresa que está sempre se revestindo, sempre olhando para o futuro também. Muito bom. Olha, bem-vindo à Franca e à festa dos 30 anos do Palácio das Ferramentas. Obrigado, Olson. É um prazer estar aqui. Muito bom falar com vocês. E mais uma vez nós estamos aqui na Bela Capri, pizzas e massas na Avenida Paulo VI. E ao meu lado está o gerente, o Edson, pois você sabia que além daquelas pizzas incríveis que a Bela Capri oferece, também servem por aqui massas. E o Edson vai contar isso para a gente. É isso mesmo, Edson. A gente está com uma gama de massas aqui, ravioli, inhoque, capelete, com preços especiais para o pessoal saborear aqui no salão. Certo. E saboreando no salão, a pessoa também pode pedir para delivery em casa ou pode vir buscar até aqui? Com certeza. Pode pedir para entregar, pode pedir no balcão, no drive, onde quiser. Certo. Aliás, hoje nós vamos provar algumas das massas, não é isso? Vamos pedir até para ele servir aqui a gente. Isso mesmo. O João vai servir para a gente aqui um ravioli de camarão no molho branco com gorgonzola e parmesão premium. Uma delícia. Certo. Isso seria uma porção? É uma porção para duas pessoas, tá? E assim, uma porção é a partir de 68 reais, uma porção de massa para duas pessoas e a porção individual a partir de 43 reais. Dá para comer bem? Dá para comer bem e ficar satisfeito. É uma delícia. Bom, então o João pode servir aqui a gente. E lembrando que a Bela Capri funciona como? Quais os dias? A Bela Capri funciona de domingo a quinta, das 18 horas às 22h30 e sexta e sábado das 18 horas às 23h. Então, lembrando mais uma vez que a Bela Capri oferece diversas opções em massas e, aliás, temos vinhos aqui para acompanhar, não é? Justamente. Temos vinhos brasileiros, chilenos, argentinos, portugueses. Tem uma infinidade aqui. O pessoal vem que eles vão gostar. Certo. Edson, e as pessoas também que quiserem promover eventos corporativos aqui de empresas, aniversários, qualquer outro tipo de comemoração, pode também. Com certeza. Nós estamos abertos aqui. O salão comporta aqui 50 pessoas, tá? Bem acomodadas, um ambiente gostoso. Pode colocar aí aniversários, eventos de batizado, casamento e também as conflaternizações de finais de ano das empresas. E a gente pode estar marcando esses agendamentos pela central, que é no 0800-765-9999. Muito bom. Então, fica a dica aí para vocês. E, é claro, agora o João está terminando aqui de servir e vamos provar esse prato maravilhoso. Com certeza. Estou com água na boca aqui, porque realmente é muito bom e a gente espera o pessoal aqui para estar provando essa delícia. Com certeza. Então, vamos provar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, realmente a massa deliciosa, fresquinha e muito saborosa. Aliás, vamos até provar uma outra aqui hoje. Conta pra gente essa outra massa. Essa outra massa, ela é bem servida aqui. O pessoal tem gostado bastante. Que é um ravioli de ricota verde. E ele vai com um molho branco com nozes e parmesão premium. É uma delícia também. Fica aí mais uma dica pra vocês. E aproveitando aqui, vamos é claro falar das pizzas, né? Não podemos deixar, porque todo dia é dia de pizza. Conta pra gente um pouquinho. Todo dia é dia de pizza. E nós temos aqui vários sabores. São mais ou menos 46 sabores. Eu falo mais ou menos porque sempre está criando um novo sabor. Um sabor especial de acordo com o gosto do cliente. Seja pra consumir as pizzas aqui no salão principal da Bela Capri, na Avenida Paulo VI. Ou você pode adquirir através do app. Aliás, pode baixar o app aí. Tem sempre promoção por lá. Tem cashback. Ou se não, vir até aqui na Bela Capri e retirar sua pizza no balcão. Então fica aí mais uma opção pra vocês. Bela Capri. Esperamos todos vocês por aqui. Não é isso, Ed? Isso. Vem pra cá. E lembrando novamente dos eventos, né? Os eventos são importantes agora pro pessoal de empresa, pessoal casamento. Uma agenda no 0800-765-9999. Obrigado, Ed. Eu que agradeço, gente, a presença de vocês. E eu tô aguardando todos os clientes aí pra prestigiar o nosso salão, nossa entrega e as pizzas aqui. Isso aí. Então venha pra cá. Bela Capri Pizzaria e Massas, na Avenida Paulo VI. Confirmado pela primeira vez em Franca. Circo Cronos, com as maiores atrações do mundo do circo. Artistas premiados. Homem Laser. Mágico de Las Vegas. Dinossauros e o gigante gorila. King Kong. 7 de outubro, no Franca Shopping. Pela conscientização do Outubro Rosa, eu estou aqui na loja Anexa Fábrica, da Lila Lingerie. E ao meu lado está a Rafaela, pois a Lila está promovendo uma super liquidação agora no mês de outubro, não é isso, Rafaela? No mês de outubro. A gente já tá com a promoção do dia 1º do 10 até dia 29 do 10. A gente tá com o conjunto do P ao 54. Do P, que é o menor até o tamanho plus size. Com os valores aí bem abaixo, super compensa. Parece que são aí quase 50% de desconto em cada peça. Algumas peças estão chegando a 50% de desconto. E por aqui podemos encontrar peças, de repente, a partir de qual valor? A partir de R$ 39,90 os conjuntos. Olha, os conjuntos. E também, e vendem peças avulsas? A gente vende calcinha avulsa, fio avulso, sutiã avulso. Sutiã avulso a gente tem a partir de R$ 29,90. Que bacana. E são peças assim, pra mulher usar no dia a dia, pra noite, pra qualquer ocasião, não é? Tem pra qualquer ocasião. Tem dos básicos, a linha básica até os rendados. E o bacana é a numeração que a Lila oferece, né? O conforto, a qualidade do produto, não é? Sim. Aí a gente tem do tamanho P até o 54. Aí do 50 até o 54 é tamanho plus size. Tem facilidade no pagamento, não é? É isso mesmo. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito. E o legal também é que são a infinidade de cores que vocês oferecem nas peças, não é? Tem até as cores da primavera que agora vão vir. A gente tem o rosa, o pink, o verde, o limão, que tá saindo bastante. Essas cores vibrantes vão usar muito agora, né? Sim, isso mesmo. E para os homens, tem alguma coisa? A gente tem cueca, umas cores maravilhosas que saiu. A gente tá com várias novidades de cueca, da PP infantil até a estragé de adulto. E são ótimas, viu? Eu garanto pra vocês. Olha, estamos aqui na loja Lila Langerie, que fica onde? Fica na Avenida Brasil, 3470 Jardim Paulistano. E quais os dias de funcionamento e horário? Vai ser de segunda a sexta, das 9h às 18h, no sábado, das 9h30 às 13h. Tá certo. Então fica aí o convite pra vocês, liquidação nesse mês de conscientização do outubro rosa, aqui da Lila Langerie, no Jardim Paulistano. Não deixe também de seguir a Lila nas redes sociais. Olha, pra você que está organizando aí alguma reunião, algum evento corporativo, ou preparando uma comemoração de aniversário, ou de repente um noivado, festa de casamento, batizado, a dica é Grilha de Fogo Churrascaria Gourmet, que fica aqui no complexo do posto Galo Branco. E ao meu lado está o Raul, que vai contar como funciona tudo isso. Aliás, estamos aqui numa área toda preparada pra esse tipo de evento, não é? Exatamente, gente. Estamos na nossa área dos nossos aniversários, confraternização de empresa. Temos uma área aqui atrás da gente que comporta até 80 pessoas tranquilamente. É uma área bem legal. Certo, mas para comemorações, o número máximo de pessoas é até 80 pessoas, ou pode trazer mais? Exatamente. Aqui na nossa área a gente comporta até 80 pessoas, fazemos um contrato com você no aniversário, casamento, batizado pessoal, e a gente trabalha tudo certinho. Também podemos fazer as comemorações no salão principal, por exemplo. Exatamente. O salão principal também comporta mais ou menos de 80 a 90 pessoas também, e a gente consegue trabalhar bem legal também. Certo, Raul. Para eventos, vocês preparam algum tipo de cardápio especial, além do rodízio de carnes e a pista fria e quente? No caso do evento, a gente continua com o rodízio tradicional da casa. Aí, no caso, se for na parte da bebida, a gente já consegue fazer um preço diferenciado já. Ah, então quer dizer que já pode montar, de repente, o cardápio com a bebida? Exatamente. Pessoal, se for do agrado do cliente, a gente consegue fazer o rodízio tradicional, mais o incluso a bebida. Olha só. E o bacana da casa, que também oferece espaço kids para as crianças, um ambiente super gostoso aqui, agradável, bonito. E você, então, que não conhece, tem que vir aqui conhecer. Para quem já conhece, fica aí o convite e a dica para você realizar o seu evento por aqui. Lembrando o funcionamento da casa, né, Raul? Exatamente. Nosso funcionamento é de terça a sábado, no almoço e jantar, e no domingo, no almoço. Certo. E lembrando também que aos finais de semana tem música ao vivo. Exatamente. A partir de sexta à noite, a gente já tem nossos músicos da casa e a gente não cobra os 10%. Nem 10% e nem coberta. Viram só? Venha para a grelha de fogo, churrascaria gourmet. Obrigado, Raul. Obrigado a vocês. Obrigado, Raul. Eu acho que é muito importante o seu programa, porque vai esclarecer para o pessoal lá de escritório, de contabilidade, de RH, para o proprietário. Por quê? Para evoluir, gente. Eu agradeço a Deus, porque nós começamos em outubro e estamos até hoje batendo, porque não deixa passar nada. Isso é muito importante, porque a gente está protegendo o empregador, porque a partir de janeiro a multa é estrondosa. E isso estamos falando do...? De tudo. De tudo. Do PPP eletrônico, que ele vai falar hoje, que a partir de janeiro não tem brincadeira mais. E todos os passos do E-Social que não conseguimos ainda, não pela MedClean, porque a gente, lógico, tem todo um arsenal de coisa para passar. Mas em relação às empresas, né? Então, tem que ter. Por isso que a minha preocupação é essa. Então, eu acho que tudo que a gente passar vai ser bom para nós e, principalmente, para o bolso do empregador. Então, vamos saber disso e muito mais agora. E ao meu lado está o Danilo. Conta para a gente, então, Danilo, o que vem por aí. O que está acontecendo? Vamos falar um pouquinho aí do PPP, né? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP, ele era elaborado, ainda é elaborado de uma forma, por formulário, né? Papel, digamos assim, que as empresas fornecem aos seus empregados, tá? E a partir de janeiro de 2023, do dia 1º de janeiro, tá? Não é feriado, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2023, entra em vigor o PPP eletrônico. Deixa de existir esses papéis e passa a ser tudo eletrônico. Está gerando muitas dúvidas para os empregadores. Ah, então, já vai ser eletrônico, eu não preciso de fazer mais. Não, precisa-se de cumprir a obrigatoriedade fazendo até o dia 31 do 12 deste ano, tá? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Faz o PPP deste ano e, em janeiro, o funcionário vai baixar no seu celular o meu INSS. Ali ele vai acompanhar tudo. O que que contempla esse PPP eletrônico? Todos os envios de 2220, que são os ASUS, os envios de 2240, que são os RISCOS, mais eventos do 2300, que é a folha de pagamento. Então, vai contemplar tudo. É todo o histórico de trabalho do funcionário, desde a entrada numa empresa até a sua aposentadoria. Isso é para todas as empresas, sem exceção. Todas as empresas, sem exceção, inclusive as empresas de caráter MEI, tá? Que as empresas de caráter MEI, esse ano, ela foi isenta da emissão de laudos, envio para o E-Social, enfim. Mas, a partir de janeiro, a regra é clara. Vai entrar todos os grupos, que já está no grupo 1, 2 e 3. Agora, vai entrar o grupo 4, né? Que são as demais empresas, MEI, EPP, enfim. Vale a pena salientar o seguinte, procuração. Existem empresas parceiras MedClean que ainda não fizeram a procuração. Sem a procuração, a MedClean, ela não consegue fazer absolutamente nada. E vale a pena salientar também que o quê? A MedClean não é responsável por qualquer ato que a nossa empresa deixe de fazer. Como, por exemplo, a procuração. A MedClean é uma prestadora de serviços, né? É um elo entre E-Social e o empregador. Então, a MedClean é um parceiro do E-Social e temos as empresas que são nossos parceiros, tá? Então, assim, a multa, ela vai ser aplicada de uma forma online, tá? Então, assim, fechou janeiro, né? Não enviou nenhum evento de R$ 22,40, que precisa de uma carga inicial, que, mais uma vez, o R$ 22,40 são os riscos. A multa está aplicada, tá? A multa, por não informação deste PPP eletrônico, ela pode chegar até R$ 250 mil e a lacração da empresa do empregador. Não quer ter dor de cabeça? Contrate a MedClean. Danilo, obrigado pelas informações. Eu agradeço. Eu agradeço. Noidinho, o recado foi dado, então, hein? Com certeza, além desse recado, é tudo com muito amor, viu? É com muito respeito, é muita responsabilidade para nós. Eu acho que, para isso, eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Por isso que a gente está há 27 anos no mercado, porque eu sou muito responsável. A equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa de médicos, de funcionários, de laboratório, inclusive, uma equipe completa. Então, a minha preocupação sempre é essa. Que bom. Olha, então, lembrando a você, quiser entrar em contato com o pessoal da MedClean, o telefone está aqui na tela. E é só agendar um horário, ou se quiser, vai o representante da MedClean até vocês, não é? Com certeza, estamos à disposição de todos, franca e região. Lembrando que a MedClean está nas redes sociais e mais informações. E quer saber de todos os serviços que a MedClean oferece? Então, acesse medcleanonline.com.br. Tem novidade aqui no Quintal Fogo Vivo, que fica na Elisa Verzola Gozoni, atrás do SESI. E ao meu lado está o Márcio, para contar para a gente, pois agora o Quintal Fogo Vivo também está servindo almoço, é isso mesmo? É isso mesmo, Andrés. Estamos servindo almoço a partir das 11 da manhã às 14h30. Isso seria de segunda a sexta. No sábado, é a partir das 11 até às 22h. E é um almoço delicioso. A partir de quanto? A partir de R$10, temos os pratos. Temos opções de capta de frango. Temos almôndega de frango, que acompanha arroz, feijão e a salada. Isso é uma opção. Temos mais outras duas opções também, que tem uma variação aí, não é? Isso. Nós temos uma opção de um cardápio, que seria feito todos os dias. Que hoje, por exemplo, o cardápio do dia hoje seria sobrecoxa, de apenas R$19,90, que acompanha arroz e feijão. E você tem a opção de duas guarnições, que seria o purê de batata, que abre uma salada. E também tem outra opção, que seria hoje o rocambola e bovino, né? E com as duas opções, seria quiabo, purê de batata e a salada também. Muito bom. Então, todos os dias, a pessoa escolhe uma opção de proteína e duas guarnições. Lembrando que o cardápio aí muda todos os dias. Justamente. Todo dia tem um cardápio diferente pra você. Olha, então, vem almoçar agora aqui no Quintal Fogo Vivo. Almoça a partir de R$10,00. Depois temos a opção aí de R$19,90 e também R$21,90, com todas as opções em guarnições. Fica o convite, então, pra todos nesse ambiente tão gostoso aqui no Quintal Fogo Vivo, não é? Com certeza. Estou aguardando vocês aí na hora do almoço. Aliás, nós temos outras opções também, de pratos, que servem de duas até três pessoas também. E lembrando que você pode pedir esse delicioso almoço através do delivery, o contato está aqui na tela, e também através do app Fogo Vivo. Então, fica aí o convite, venha pra cá, Quintal Fogo Vivo, na Avenida Elisa Versola Gozuei, atrás do SESI. Só pra, pessoal, guardar aí o horário de funcionamento e os dias, mais uma vez. Tá. De segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 14h30. E no sábado, a partir das 11h até às 22h. Lembrando que almoço a partir de R$10,00. Então, não perca. Venha pra cá. Venha pra cá. Olha, hoje eu estou aqui na Bioblanque, no Easy Center. Ao meu lado está a farmacêutica Daiana Franchini, pra bater um papo com ela e pra saber um pouco mais do que é uma farmácia de manipulação. E pra você, que ainda não tem algumas dúvidas, quer saber melhor como tudo isso funciona, e a Daiana vai falar tudo isso pra gente, não é? É isso mesmo, Anderson. Como que funciona, gente, uma farmácia de manipulação? O que a gente faz aqui? A gente faz fórmulas prescritas por médicos, de acordo com o que cada um precisa. Então, em uma cápsula, a gente consegue pôr vários ativos, diferente de um industrial, que já vem pronto. Mas isso, o cliente, a pessoa, pode optar pelo manipulado ou isso já vem através do médico? Ó, depende. Ela pode vir até a farmácia, a gente passa, ó, eu estou precisando desse medicamento, eu já uso ele, vocês têm a possibilidade de fazer ele manipulado pra mim? Aí a gente vai ver o ativo e vai ver se tem a possibilidade ou não, tá? Agora, ela está com a prescrição médica, o médico prescreveu lá vários ativos e aí na fórmula já manipulada, aí ela já pode trazer a receita pra gente. Olha, o doutor prescreveu um medicamento que está com nome comercial, você pode manipular ele? Olha, esse medicamento, ele é disponível pra gente sim, mas conversa com o teu doutor se ele pode passar pra gente fazer o manipulado. Muitos médicos estão, às vezes, preferindo o manipulado, não é, Dayana? Isso, a maioria dos médicos hoje tem uma aceitação muito grande, porque eles entenderam o que a gente faz, que a gente realmente trabalha com comprometimento, com qualidade, e a gente quer o resultado. E ele passando o nosso remédio, ele pode confiar que a gente vai entregar esse resultado pro paciente dele, tá? Então, hoje, está muito melhor pra gente, sabe? A gente está trabalhando com classe de nutrólogo, com endócrino, com dermatologista, até pediatra, a gente tem muito medicamento que a gente faz pra criança. Autista, eles não conseguem muito engolir, tem essa engolicápsula, eles têm uma dificuldade maior com isso. E aí, a gente consegue fazer fórmulas pra eles no chocolate, no xarope, no pirulito, na goma. Então, aí, tudo é mais flexível. Então, a gente consegue entregar o medicamento de uma forma mais agradável. Aliás, a Belblanc atende aí grandes nomes da nossa medicina de Franck e região, não é? Grandes parceiros, não é, Dayana? Isso, a gente tem vários parceiros, graças a Deus. Todo mundo aqui acredita na gente, vê que a gente trabalha sério, direitinho. E, assim, os pacientes têm um super resultado e eu estou muito feliz. Bom, Dayana, e a farmácia de manipulação não é somente remédios de receitas? Não, não, não. A gente trabalha muito com a linha de beleza, tá? Então, a gente tem a linha do skincare, a gente tem loção pra hidratação da pele, pra espuma de limpeza facial, pra tônico facial, o gloss pra hidratar o lábio. Aliás, o verão tá chegando, temos alguma coisa? O verão tá chegando, a gente tá preparando aqui novidades pro verão mesmo, bronzeador, protetor solar, hidratante glow, então tá cheio de novidades aí vindo. Que bacana! E olha, aqui na loja da Belblanc, no Easy Center, como a do centro também, temos uma infinidade de produtos pra casa, tem cheiros, perfumes. Fala um pouquinho desse produto. A gente trabalha com uma linha de aromas, de essências, da Imporescenza, que é uma marca do Sul. E eu gosto muito, gente, porque a fixação, ela é muito boa. Então, tipo, você não precisa, você deixa lá no ambiente, lá, você colocou na sua sala. Quando você chega na sala corredor, dependendo do local, o cheiro permanece. Tá? Então, a fixação faz toda a diferença de quando você vai comprar um aromatizador. Tá? E aí a gente tem os óleos essenciais também. A gente tem uma linha pra homem, de espuma, de barbear, de pós-barba, que é ótima. É só, então fica a dica aí pra vocês. E pra imunidade? Sei que tem muitas opções aqui. Pra imunidade, a gente tem... Agora, é uma coisa que sempre tem que ficar de olho e se cuidar, não é, Daiane? É, a gente não pode deixar a imunidade aí, porque a imunidade cai, a gente fica resfriado, aparece herpes. E aí vai um monte de coisa que não dá certo, né? Então, a gente tem aí o café, que é o caputino, que é pra imunidade. A gente tem o chá também, ó, não gosto de café, a gente tem a opção de chá. Eu não gosto de nada disso, tem a opção de cápsula, tá? Então, a gente tem vários ativos que combinam pra ajudar, pra dar esse suporte pra imunidade. Entendi. Tudo isso disponível aqui na loja Bioblank, no Easy Center, e também no Ouvidor Freire, lá no centro de Franca. E lembrando que a entrega é gratuita, não é, Daiane? Isso, a entrega é gratuita, vocês podem ligar aqui pra gente, mas eu espero vocês pra conhecer a nossa loja aqui no Easy Center. Mas pode chamar a gente pelo WhatsApp, as meninas estão preparadas pra atendê-los, e a gente entrega, sim, sem taxa, tá? No centro também, o nosso horário continua normal, gente, das 8h às 18h, né? E no sábado, das 8h ao meio-dia. E tem estacionamento fácil lá, de fácil acesso, tudo, mas também a gente entrega. E aqui no Easy Center, qual horário? No Easy Center é das 9h às 19h. E no sábado, das 9h às 13h. Certo, e de repente, o pessoal que tá nos assistindo aí, tem uma receita em casa, precisa daquele manipulado, é só tirar uma foto e mandar pras meninas pelo WhatsApp também, não é? Isso, tira uma foto, manda pras meninas pelo WhatsApp, e a gente já encaminha na sequência o orçamento. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar também, fala comigo direto. Ó, tenho dúvida do ativo, eu não sei muito bem o que que funciona. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição. Mesmo que não for um medicamento que você vá fazer no momento. Ó, tô tomando esse medicamento assim, eu tô sentindo isso, ou então é isso mesmo. O que vocês tiverem de dúvida, pode me chamar aqui, que vai ser um prazer atendê-los. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, fica aí o recado pra vocês. Bioblanque, farmácia de manipulação em Franca. E o Daniel Sampray, claro, está bombando, como sempre. Estamos aqui na Unidade 2, em Franca, de frente ao Franca Shopping. E quem fala com a gente é o gerente, o Peterson. Pra já começar falando do rodízio completo, que traz aí o melhor da comida japonesa, não é? Olá, pessoal. Bem-vindos. Nosso rodízio completo da casa, ele é muito procurado. Nesse rodízio nosso, inclui mais de 200 opções. Dessas opções sendo algumas autorais, próprias do Daniel. E também temos várias opções vegetarianas. Incluindo também, não pode esquecer, que a gente trabalha com os cortes de carnes finos, que é a picanha e filé, que é irresistível. O pessoal tem que ir pra provar. Olha, não tem como sair satisfeito daqui. Porque, olha, é a melhor comida japonesa. E pra quem não gosta, ou de repente quiser mudar um pouquinho, ainda temos carnes. É bom demais, hein? Exatamente. E lembrando que agrada a todos os públicos, né? Tanto crianças até adultos, quem prefere as pecinhas mais quentes, mais cruas. O nosso leque é incrível e eu garanto que vai surpreender vocês. Para toda a família. Aliás, o Peterson aqui, o pessoal preparou uma barca com algumas das peças suxis que fazem parte aí do rodízio completo, não é? Isso, exatamente. A gente tem bastante opções que vão na pedra de sal, que é bem legal, dá um toque bem bacana. Dentre elas, tem o de polvo, que é o polvo trufado. É o sashimi de polvo, tirinhas de limão, caviar e azeite trufado. Garanto que se experimentar, vai viciar. Não, o pessoal tá vendo aí através das imagens, estão todos com água na boca. E é claro que o Peterson e toda a equipe estão aguardando vocês aqui na unidade 2, do Daniel Sampraim, de frente ao Franca Shopping. Não tem erro. E, aliás, me conta o funcionamento da casa, os dias e horários. Bom, o horário de funcionamento da casa é de quarta à segunda para almoço das 11h às 15h e jantar das 18h às 23h30. Então estão todos convidados, venha pra cá. Peterson, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, espero todos vocês. Vem. É isso aí, lembrando que o Daniel Sampraim, então, aqui de frente ao Franca Shopping, fica aqui na Avenida Rio Amazonas, 832 Residencial Amazonas. Daniel Sampraim, estamos aqui na unidade 2, em Franca, mas tem a unidade 1 também aqui na cidade. Ainda tem unidades em Ituverava, Orlândia e Ribeirão Preto. Nos prestigiem. Estamos aguardando todos vocês por aqui e eu vou aproveitar e falar com alguns clientes aqui na casa. E ao meu lado está a Flávia Rezende, ela que é de Rifaina, já conhece Daniel Sampraim, unidade 1, e hoje veio prestigiar a unidade 2 aqui de frente ao Franca Shopping. Aliás, é aniversário da Flávia hoje. Parabéns, Flávia. E nosso obrigado por escolher o Daniel Sampra comemorar aqui com a família. Muito obrigada. Eu queria que você falasse da sua experiência com o Daniel Sampraim. Por que escolher o Daniel Sampraim? Então, eu saio de Rifaina, venho para cá, tenho inúmeras opções, mas nunca quis trocar o Daniel Sampraim. Para mim, assim, excelente atendimento, qualidade, assim, nota mil. Você acha que realmente vale a pena? Vale a pena. Todo investimento vale a pena. E as opções que a casa oferece no Caidá? O que você acha? Eu acho que são opções completas, uma grande variedade. Até, às vezes, uma pessoa que estiver acompanhando não quiser, às vezes, só opção de japonês, tem opção de carnes também. Eu acho bastante completo. Viram só? Flávia, olha, obrigado pelo seu depoimento aqui e estar com a gente comemorando o aniversário. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Boa noite. E ao meu lado agora está o Pedro Peliciari, que mais uma vez veio prestigiar aqui o Daniel Sampraim, de frente ao Franca Shopping, hoje está indo de rodízio. Isso mesmo, rodízio completo. E, assim, as opções são incríveis. É muito variado o cardápio. Eu estou gostando bastante. Dá para sentir a qualidade quando o produto chega na sua mesa? Nossa, com certeza. Porque o frescor dos ingredientes, de tudo que eles colocam na mesa, você sente na boca mesmo. Você sente na hora que chega, você já vê que é tudo fresco e é tudo de muita qualidade. E o atendimento? Ah, é ótimo também. Os garçãos, eles são muito assertivos, né? Eles são muito resolutivos, no caso. Tudo que você fala para eles, eles resolvem rapidinho para você. Eles trazem as coisas, são muito efetivos. Certo. E o ambiente, o clima, aqui nessa unidade 2, de frente ao Franca Shopping? Ah, eu amo. O ambiente daqui é o meu restaurante favorito, né? O meu restaurante japonês favorito. E o design é super moderno. Você olha para ele, você sente vontade de entrar, de experimentar as coisas. Eu acho que foi uma ótima opção. Pedro, seja sempre bem-vindo ao Daniel San. Ah, muito obrigado. E ao meu lado está agora a Gabriela, que é de Franca, que veio prejudicar pela primeira vez o Daniel San, aqui de frente ao Franca Shopping. A Gabriela que não gosta muito de comida japonesa, mas é claro que no cardápio também temos as opções em carnes e você gostou muito pelo visto. Muito. Estava tudo muito gostoso e aqui é muito bom por causa da diversidade de comidas. E hoje, uma mesa enorme aqui de amigas, nesse ambiente tão gostoso, não é? Sim, nossa, muito confortável. Adorei aqui. Com certeza eu vou voltar. Certo. E por o Daniel San ter essa opção de carne no rodízio japonês, da comida japonesa, o que você achou? Nossa, eu amei. Igual eu te falei, com certeza eu vou voltar, porque eu não sou muito fã de comida japonesa e tem isca de frango, tem picanha, filé mignon, então, muito bom. Está aprovado? Oh, demais! Mas aos poucos, tenho certeza que você vai começar a gostar. Volte sempre ao Daniel San. Muito obrigada. E eu acabei de chegar aqui na Fórmula Express, que fica no complexo do Poço Galo Branco, e ao meu lado está a Marcela, pois a Fórmula também oferece uma gama de opções em vinhos incríveis, não é? Isso mesmo, nós temos uma variedade em vinhos e chegou para a gente o 900, que é uma linha de vinhos argentinos da região de Mendoza. Isso é bom, os vinhos argentinos costumam ser bons. Aliás, eles estão aqui e temos duas opções. Isso, em vinhos nós temos o Chardonnay e o Cabernet, que são vinhos que combinam um pouco com massas, massas com queijos ou carnes assadas. É, porque depende do paladar, não é? Isso mesmo. E está num preço muito bom, ele está por apenas R$ 24,90. Só R$ 24,90, corre para cá. Fórmula Express, aliás, não somente esse, como outros rótulos, muitos outros rótulos temos por aqui. Isso mesmo. E os espumantes também, que tem muitos aqui, inclusive da linha 900, que tem o Brut e o Dulce. E além dos destilados, o uísque e muito mais. Isso mesmo. Vem para a Fórmula Q que arrasa. E tem mais para vocês. Vocês sabiam que por aqui também temos a carne ideal para o seu churrasco? E tem novidade e o Ricardo vai contar para a gente. Uma novidade fantástica aqui na região, na nossa cidade, que é a carne de Wagyu. Você que conhece a fórmula já sabe que a gente tinha o Wagyu. Mas o Wagyu é um corte muito nobre, japonês, importado, que tem um custo elevado. Os brasileiros, que não são bobos nem nada, cruzaram duas raças, a japonesa com as inglesas. E saiu o Wagyu brasileiro. E ele tem um marmoreio muito bom, como vocês podem ver. Um sabor incrível. E dá para ser criado esses gados aqui na nossa região, no Brasil. E aí nós temos dois cortes que nós trouxemos, que é o short rib e também o bife ancho. Os dois de Wagyu, com marmoreio entre 6 e 7 na taxa de marcação do Wagyu, de marmoreio. E é muito mais barato do que comprar o original japonês. E você vai comer uma carne exatamente igual. Da linha da Vessel, que é uma linha muito importante aqui no Brasil. Está entre os maiores produtores de gado angus e Wagyu do Brasil. E isso, na verdade, é uma exclusividade também da Fórmula Express. A Vessel é uma exclusividade nossa. Ela é a dona do Braminha, que nós já apresentamos aqui. E agora nós trouxemos mais esses dois cortes dessa linha nobre da linha do boi Wagyu. Aliás, por aqui, olha, tem cada corte incrível, não é? É, nós estamos falando aqui de cortes muito nobres, para ocasiões especialíssimas, né? Agora, se você quiser aquele churrascão com os amigos, nós temos tudo aqui, carne resfriada, congelada. Qualquer coisa que precisar para um churrasco é na Fórmula que você acha. Aliás, até aquelas carnes para fazer mistura durante a semana também, para o almoço, para o jantar, também você encontra por aqui na medida certa. Na medida certa, né? Tanto que esses cortes que nós estamos falando são porcionados. Você não precisa comprar uma carne inteira para tirar dois, três bifes para comer, porque a gente vende um só. Agora, se você quiser, é claro, o corte grande para fazer o churrasco para muitas pessoas, nós temos aqui na Fórmula também. Fica a dica aí. E para acompanhar uma boa carne, nada melhor que um bom churrasco, não é, Ricardo? Um ótimo churrasco, né? E o churrasco de verdade. A gente sempre fala disso, porque o único churrasco que é churrasco de verdade é o Brama e o Antártica, porque não são pasteurizados, né? E nós vamos mostrar aqui para você agora, a gente sempre mostra o grauler, por que o nosso grauler é diferente dos outros. Além de ser churrasco, ele tem todo um sistema para retirar ele, que ele fica exatamente como está no barril. Inclusive esse é de um litro, porque de repente a pessoa não quer o barril todo, aquele barril grande, 30, 40, 50 litros, pode pegar de um litro. Pode pegar de um litro, mas dois litros para tomar lá quietinho, tranquilo em casa, né? É o jeito. Agora eu vou mostrar por que ele é tão especial. Primeira coisa que a gente faz é entrar com o gás para tirar todo o oxigênio da garrafa. A gente injeta o gás, tira ele primeiro. Olha lá, está vendo o oxigênio saindo? Injetamos de novo. A partir de agora ele está pronto para entrar. Que interessante. E agora você desconecta... Ah não, já está saindo o chope. Já está o chope saindo lá. Aí agora a gente consegue colocar, porque ele está sem nada de oxigênio lá dentro. Então o líquido que está no barril está entrando direto aqui agora. Então o cliente não vai perder nada em qualidade. E nem ficar aquele chope aguado, que você tira ele, ele já vai perdendo, dando espuma. Olha como que ele sai. Ele sai praticamente sem espuma. Certo. E para fechar, ele também não perde esse gás todo? É, o contato que ele tem com o oxigênio é muito rápido, né? E primeiro, antes da gente tirar, a gente esgota tudo que tem de gás dentro dele, que está travando ele aqui, para ele ficar só um pouquinho, que é o tempo da gente fechar. Ele não sofre nenhuma alteração, não. Muito boa opção aí. De um litro, então, o Grauler aqui de chope Antártica. Lembrando que aqui tem várias outras opções de chope. Tem o Black, tem Stella. Black, Stella, Patagônia, os colorados, né? Todos os tipos. Quinze, né? Nós temos quinze tipos diferentes de chope aqui, para agradar o paladar de você, cliente. Aliás, olha, está chegando o final do ano aí. Vêm as festas de confraternização, as reuniões, tem os casamentos, aniversários, enfim. Temos o chope para todo tipo de festa, inclusive o Fórmula Fest, não é, Ricardo? O Fórmula Fest. O Fórmula Fest está fazendo muito sucesso. Na verdade, todos, né? O Fórmula Fest é uma estrutura que a gente tem, mas nós temos todas as estruturas necessárias para o seu evento. Evento de pequeno, médio e grande porte. Nós temos o cenário necessário para levar uma choperia para dentro do seu evento. E dentro dessa choperia, você vai se sentir no evento, no casamento, no batizado, ou até naquela confraternização de empresa, mas dentro de uma choperia. E com as tulipas personalizadas, até o chopeiro se precisar. Até o chopeiro se precisar. Na verdade, se precisar, não. Nós enviamos um chopeiro junto para que o chope saia não só gelado, mas com o tamanho de colarinho certo, na medida certa para quem vai degustar desse chope. Mas como é muito concorrido, já é bom você ligar aqui na Fórmula Express, o telefone está aqui na tela, e agendar o Fórmula Fest. Anderson, na última vez nós falamos que tinha 2023, já temos 2024. As pessoas estão cada vez mais gostando desse tipo de estrutura e antecipando para não correr o risco de ficar sem. Então, se você tem um evento nos próximos meses ou nos próximos anos, procure a gente, a gente já fecha o contrato com você agora, já pensando em 2023, 2024. Não, olha, falou em evento, festa, comemoração, é Fórmula Express. Fechou aqui o Grauler agora. Fechou, prontinho, só levar para casa e tomar. Lembrando mais uma vez que temos as opções dos barris maiores. 30 e 50 litros de qualquer chope, Brama em Antártica, 30 e 50, e os outros na opção de 30 litros. Os outros é bom avisar para você e cliente que quiser, é bom avisar um pouco antes, porque como são chopes muito especiais, às vezes a gente não tem uma quantidade muito grande no estoque. A gente sempre tem, nunca falta, mas às vezes se vai querer um pouco mais, pode ser que a gente não tenha. Então, nos avise um pouquinho antes da sua festa, a gente vai conseguir qualquer chope aqui para você em barris de 30 litros. E a Fórmula Express ainda empresta a chopeira elétrica para você, chique aí, para arrasar em casa, com os amigos, com a família, não é, cara? Nada melhor do que um chope, um churrasco com pessoas amadas, né? É isso aí, olha, funcionamento da Fórmula Express. Das 8 às 10, todos os dias, domingos, feriados, a gente está disposto e à sua disposição, cliente. É isso aí, olha, não deixe de seguir também a Fórmula Express nas redes sociais, lembrando mais uma vez que a Fórmula fica aqui no Complexo do Posto Galo Branco. Já estamos no mês de outubro e a loja do Magazine Luiza aqui na estação está repleta de produtos e ofertas para todos vocês. Ao meu lado está o gerente, o Dio Césio, para convidar a todos para vir para cá, não é? Não só Franca, como a região toda, né? A gente está recebendo, assim, muita gente da região aqui na loja da estação, porque a loja tem um diferencial que é único, tá? Estacionamento na porta, não paga nada de estacionamento, não tem franelinha, não tem catraca, não tem nada, gente. Vem para cá, o cafezinho está feito na hora sempre e já aproveitando agora, né? Vamos ter a festa do cartão, de ter o Dia das Crianças. A gente tem bastante coisa aí para movimentar o mês de outubro. Aliás, nesse sábado, então, próximo, dia 8, tem a festa do cartão Luiza, isso aí? Exatamente, olha, a festa do cartão Luiza já está aqui e tem também já um panfleto exclusivo para o Dia das Crianças, que tem ofertas assim, e não é só brinquedo, né? Porque eles falam que criança gosta muito de brinquedo, gosta sim, mas gosta também de telefone celular. Tecnologia. Tecnologia, videogame, e a gente tem tudo, está tudo preparado realmente para receber aí já, entrar outubro, realmente com muita força, com os nossos clientes preferenciais, que é do cartão ouro, e também para o Dia das Crianças, que a gente sabe que a gente tem muitos clientes crianças, né? Legal, bom, eu tenho o cartão Luiza, e como que vai funcionar, então, nesse evento, no sábado, dia 8? No dia 8, a gente cria todo aquele, o Café da Manhã especial, uma mesa de café para receber o pessoal, e vamos ter ofertas assim, de todos os setores, e assim, muito ligado também, essas ofertas, em televisores, por causa da Copa do Mundo, está chegando, está chegando, e a gente realmente está assim, as nossas lojas estão repletas de televisores, muitas ofertas, para que todo mundo possa assistir a Copa aí, num televisor novo, né? Com uma imagem bem definida, porque vai levar dessa vez. Com certeza. E por aqui também temos o Consórcio Magalu. O Consórcio Magalu, que está um sucesso, esse mês mesmo a gente fez várias cartas de consórcios aqui, porque, assim, tem planos de todo tipo, né? para carro, para casa, para caminhão, para viagem, plástica, enfim, o que a pessoa fala assim, ó, eu quero um consórcio, ou eu quero fazer uma cartinha de crédito de 10 mil reais, só para guardar dinheiro. A gente tem também. Então, assim, o Consórcio Luísa realmente é para todo mundo, com taxas hoje muito menores que essas taxas de juros nossas, que estão bem altas, né? Então, é um momento legal de consórcio, e tem aumentado muito a busca para o consórcio. E os brinquedos? Brinquedos, assim, tem todos os brinquedos, é um panfleto que já veio, exclusivo aqui, ó, desde videogame, celulares, bonecas, lançamentos, né? E o álbum da Copa, né, também, tem um sucesso, aliás, até falta, a gente recebe toda semana, e toda semana acaba em todas as lojas do Magazine, e aqui não está diferente, o pessoal está realmente muito empolgado com isso, e nessa época de outubro, agora, tem que completar o álbum, né? Porque senão chega a Copa. Com certeza, venha para cá, Magazine Luísa da Estação, procure pelo Diocese e toda a equipe, quais os dias e horários de funcionamento aqui da loja? Das nove às dezoito, e no sábado até às quinze horas. Lembrando, mais uma vez, o estacionamento aqui é grátis, o café é por minha conta, então vem fazer uma visita para a gente aqui no Magazine Luísa da Estação. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês pela visita. Não se esqueça, tudo que você precisa e imagina, tem no Magalu. Infelizmente, o nosso programa dessa semana está chegando ao final, mas antes de me despedir, um recado muito especial, pois chega a Franca e estreia nesta sexta-feira, dia 7, o Circo Cronos, ao lado do Franca Shopping. E eu convido a todos vocês para também prestigiar este grande momento, este grande lançamento da chegada do Circo Cronos em Franca. Olha só o recado. Confirmado pela primeira vez em Franca, Circo Cronos com as maiores atrações do mundo do circo. Artistas premiados, Home Laser, Mágico de Las Vegas, Dinossauros e o Gigante Gorila, King Kong, 7 de outubro, no Franca Shopping. Viram só? Então estreia nesta sexta-feira, dia 7, o Circo Cronos, ao lado do Franca Shopping. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá na plataforma e digitar Anderson Pinheiro Oficial, tudo junto, entra na página, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o www.estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores e também conferir a minha coluna social que é publicada às quartas-feiras e aos domingos. Então acesse do seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br. E para você que quiser entrar em contato com a produção do nosso programa, o nosso telefone, que também é o WhatsApp, é o 999-66-1573. Ou se não, você pode me mandar um e-mail para o endereço eletrônico Anderson, arroba estiloap.com.br. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Tchau, 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 tchau. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza Tudo o que você imagina tem no Magalu Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet em Franca Via Sol Energia Solar Soluções em geração e economia de energia Oral Unique Agende já a sua avaliação